Desde janeiro foram capturadas 40 toneladas de tunídeos nos mares da Madeira, um recorde destacado pelo Diretor Regional de Pescas na apresentação de uma base de dados de espécies marinhas comerciais. Direção de Pescas e Observatório Oceânico da Madeira recolheram dados sobre espécies marinhas comerciais da região, como peixes, moluscos e crustáceos. Foram identificados características biológicas e ecológicas, bem como as capturas anuais que representam. Nosso trabalho tem três componentes. Temos o visor onde apresentamos dados georreferenciados, onde temos, por exemplo, as ocorrências de determinadas espécies em campanhas de pesca experimental. Temos também a base de dados propriamente dita, onde temos uma ficha com informação sobre cada espécie. E temos também uma nova aplicação móvel, chamada Madeira Feixe, para divulgação ao público em geral. A base de dados, portanto, ao nível do site, está dirigida para diversos públicos. Tanto ao nível da comunidade científica, como do público em geral, como das pessoas mais ligadas ao setor da pesca. A aplicação móvel é mais especificamente para o público em geral, e em particular para os turistas. Se 2014 foi um bom ano de pesca nos mares da Madeira, 2015 revela já indicadores positivos. Curiosamente, em perigo ao molho do ano anterior, o ano passado nós estávamos com quatro toneladas de torídeos, este ano já vamos com 43, o que isso é um sinal positivo, e esperemos que seja assim até o fim da campanha. Também o Passo de Espada Preto tem mais 100 toneladas. O ano passado tínhamos nesta altura 260, neste momento tínhamos 360, tínhamos mais 100 toneladas, o que também é muito positivo, porque como também tem havido nos últimos cinco anos, houve um abaixamento, nos últimos anos começou a subir, e isso é um sinal positivo também, que continua a subir, e isso é muito bom para nós podermos reivindicar as nossas cotas. No ano passado registrou-se um aumento, tanto nas quantidades capturadas de pescado, 7.500 toneladas, mais 80%, e também no valor total anual, de quase 17 milhões de euros, mais 53%.